Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu vou estar trazendo a prova de pagamento para vocês do site Iandex Toluca, tá? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. O site é esse aqui, pessoal, Iandex Toluca. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como que funciona. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo completo, tá? Como que funciona esse site. E eu vou estar fazendo um site junto com vocês aqui, tá? Hoje eu tenho R$2,62 no site, tá? Antes de fazer o site com vocês, eu vou mostrar aqui dois exemplos de dois trabalhos, tá? Um é esse primeiro aqui, Conte Animais, e o outro nem tem mais aqui na descrição, mas eu vou mostrar aqui do lado para vocês como que é feito o trabalho, para quando aparecer aí para vocês, vocês também saberem fazer esse tipo de trabalho, tá? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Mais um exemplo de trabalho aqui para vocês, esse aqui, ó, Conte Animais. Vou clicar aqui para vocês para ver como que funciona. Quanto animal há na tela? Um, dois animais, um animal, um, um. Aqui tem mais de seis, aqui tem um, um, dois, três, um, 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 e por aí vai, tá, pessoal? Os trabalhos são bem simples de fazer. Tá vendo quantos animais é na foto? É só você dizer quantos animais tem. Então, pessoal, eu estou fazendo esse projeto aqui, ó, que ele abriu, ele é muito interessante. Você assiste o vídeo, vê o site, vê se ele, o site tem a ver com o vídeo. Eu vou fazer um aqui para vocês verem como que é para fazer, tá? E ele paga dois centavos de dólar por cada trabalho feito. Ele aparece aqui, um site, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, está dizendo aqui, ó, que é o Hotel 297, está vendo? Esse nome em inglês aqui. Vamos abrir o site e ver se ele refere a esse hotel. É para avaliar hotéis, tá? Vamos lá. Diz aqui, ó, é tudo em inglês, mas a gente consegue entender. Ó, Alpine Vilache. Beleza, esse aqui é o site. Aí agora a gente volta lá. A gente volta lá e vê o vídeo para ver se é referente ao mesmo site que está falando lá. Vamos ver aqui o vídeo? Vamos adiantar aqui. No meu entender, não é a mesma coisa, tá? Aqui está dizendo que é um hotel Alpine Vilage. E aqui embaixo, na hora que a gente assiste o vídeo, já é uma outra coisa. Então, aqui a gente responde se a imagem está boa, digo que sim. E aqui está perguntando se o site corresponde ao vídeo. Se colocar de cima, não corresponde. Se colocar no de baixo, corresponde. Então, vou colocar no de cima, não corresponde. Quando dá esse errinho aqui em vermelho, é porque você precisa assistir o vídeo de novo. Que eles entendam que você não assistiu o vídeo todo. Por que eu acho que não é a mesma coisa? Porque aqui embaixo, ó, está vendo? O nome é diferente. Deixa eu exibir o site. Para ver se o site corresponde. O site também é diferente. Então, realmente não corresponde. Tá? Então, vamos clicar aqui. Pronto. Beleza. Mais um trabalho concluído. Dois centavos de dólar. Vamos fazer esse daqui agora. O site. Aparece aqui o site. Vamos olhar direitinho o que é o site. É um hotel referente. Aqui, ó. O nome do hotel, ó. Vamos ver lá agora. Se o vídeo corresponde a esse hotel. Corresponde, tá, pessoal? Ó. Hotel Review, o nome do hotel. E olha o site. Então, corresponde. Então, você bota aqui que a imagem está boa. E aqui que corresponde. Beleza, pessoal. Agora sim, vamos para o saque. Vou aqui em meu dinheiro. Eu tinha feito um saque no outro vídeo de 0,19 centavos de dólar, tá? Só que esse saque falhou. E o mínimo para saque, o primeiro saque, você pode fazer a partir de 0,02 centavos de dólar. Por isso que eu fiz esse primeiro saque aqui. Como o meu primeiro saque falhou, que foi dia 19, eu fui tentar fazer o saque de novo. Não consegui fazer outro saque. Aí, o saque ficou só acima de 1 dólar, porque o primeiro saque falhou, tá? Hoje, então, eu tenho aqui 2,62 dólares. Eu já posso sacar. Porque, ó, o meu segundo saque é a partir de 1 dólar, tá bom? Então, vamos retirar aqui esse 2,62 dólar. Diz que vai chegar uma mensagem aqui. Já chegou. Deixa eu colocar. 5,2, 7,0, 7,3. Enviar. Beleza, tá aqui, ó. 2,62 dólar, tá? 2,62 dólar. Deixa eu ver aqui quanto que dá esse valor para vocês terem uma noção de quanto que eu vou receber, tá? Média, pessoal, de 14 reais. Ó, média de 14,43. Média de 14,50, dependendo de quanto que vai estar o dólar, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou esperar esse valor cair na minha conta PayPal. Quando esse valor cair na conta PayPal, eu vou colocar aqui do lado. Então, já já, eu já coloco aqui para vocês o comprovante, tá? E o dinheiro aqui na minha conta. Gente, vocês não vão acreditar. Eu pensei assim comigo. Gravei essa parte aqui. Aparece aqui, ó. Sua solicitação pode levar até 30 dias. Eu pensei assim, vai demorar uma semana para esse dinheiro cair na minha conta. Eu mal terminei de gravar o vídeo, mal terminei de falar com vocês. Já apareceu aqui no meu e-mail, tá? 2,57 centavos de dólar. E já apareceu aqui na minha conta da PayPal. Gente, foi muito rápido. Coisa de um segundo. Aqui, ó. Yandex, 2,57. Tá muito top, gente. Eu acabei de solicitar o saque e o dinheiro já está na conta. Eu fiz esse trabalho hoje de manhã, tá? Acordei de manhã, 8 horas da manhã. Fiz esse trabalho e o dinheiro já está na minha conta. O site é muito top, gente. Vale muito a pena. Tá? E eu indico todos a fazer o cadastro no site e a começar a fazer os trabalhos, tá? Estou muito feliz, muito satisfeita. E espero que vocês coloquem aqui embaixo para mim também. Se conseguiram sacar, o que estão achando do site, tá? Dúvidas nos comentários, pode colocar aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Deixe seu like, que eu trago aqui sempre. Sites que estão pagando, aplicativos, tá? Oportunidade de trabalho em casa. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. E aí E aí